29 de abril de 2014, estamos no Centro Cultural Bisconde de Mauá, no meio da exposição do Salão de Pinhão, para o evento de lançamento do Queima Brasil, livro do José Roberto Godoy, e que foi produzido pela Verônica Aranha. Vamos dar um pequeno depoimento aqui sobre o livro, podia começar com a Verônica falando sobre o que te motivou a lançar ou produzir esse livro? Bom, primeiramente, boa noite. O que me motivou foi a pessoa mesmo do José Roberto Godoy. O livro foi muito bem escrito e trata-se de um assunto que já é conhecimento de todos, principalmente como tratamento. Há muitos anos que eu já tenho outros amigos, como todos nós já perdemos alguém ou conhecemos alguém que tenha câncer, AIDS ou glaucoma, que podem ser beneficiados pela cannabis. Então, esse livro é muito educativo e é bom ter um pouco de informação para que as ideias mudem também, porque muitas coisas do passado, hoje em dia, não se aplica mais na nossa sociedade. Então, o livro me tocou, principalmente pela história vivida pelo José Godoy e a experiência que ele tem feito com a cannabis no tratamento de HIV positivo. E eu acho que ele tem muito mais para falar do que eu. Certo. Uma última coisa, Verônica, parece que já teve o lançamento em Nova York, é isso? Foi, exatamente. Foi quando? Foi final de março. Eu levei o livro para Nova York. Eu sou residente de Nova York, me mudando aqui para Visconde de Mauá. Então, foi apresentada uma galeria no Soho. O livro está à venda também em Manhattan. E, em breve, se Deus quiser, vamos poder também traduzir e acoplar com o livro, com vídeos também. Legal. Muito obrigado. O livro está à venda aqui no Centro Cultural. Sim, no Centro Cultural. Tá bom. Obrigado. Godoy, então? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a Verônica, ela realizou um sonho, né? Que discutir a cannabis, o uso terapêutico na cannabis no Brasil, foram raras pessoas que tiveram a abertura de receber o assunto e de colocar o assunto em prática. E a Verônica, ela fez com que isso se realizasse. O livro fala especificamente do uso da cannabis para uso terapêutico. Eu não discuto uso recreacional. Eu acho que a questão da saúde com a cannabis, com a popular maconha, a gente tem que colocar ela em pauta imediatamente. O que eu peço dentro do livro é a permissão de cultivo e de uso dela junto com o coquetel anti-HIV. E eu não estou fazendo, não estou pedindo a liberação, eu não estou discutindo a legalização. Eu estou pedindo a regulamentação da cannabis. Eu peço... Ou no mínimo a descriminalização. É, mas eu acho que é uma planta que ela pode trazer muito mais do que só saúde, porque ela é alimento, ela é combustível, ela é tecido. É, sem falar que tem uma importância histórica para a humanidade muito grande e pouco se sabe disso por causa dessa visão proibicionista recente, né? É, até, no ponto de vista da humanidade, somente nos últimos 100 anos que começou essa visão de começar a proibir o que as pessoas querem consumir, né? Exatamente. Em vez de proibir um comportamento de um contra o outro, tentando regular a alimentação, tentando alimentar. É um ponto de vista também arcaico, já não... Principalmente com toda a informação da internet, o povo está tendo muito mais chance de conhecer a verdade dos fatos. E não só o que são apresentados. E eu acho que essa é uma proposta boa do José Roberto Godoy. Quem é o Brasil? Tem 7 mil anos de história dela com uso terapêutico. Então, são 100 anos de discriminação, são 100 anos de gente sendo presa, gente torturada. Quer dizer, todo um problema de saúde público gigantesco que existe em torno dela, quando, na verdade, com 7 mil anos de história, ela é usada como medicamento. Então, é uma insensatez quando o Ministério da Saúde, no Brasil, paga, via Anvisa, o LAFEP, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, para pesquisar. E após a pesquisa reconhecida, o desenvolvimento de cápsulas, gel, spray e tudo, que sai do Brasil como dronabinol e é exportado aos Estados Unidos para ser usado em câncer, AIDS e glaucoma. Então, quer dizer, é uma insensatez você ter o Ministério da Saúde por baixo do pano, porque quantos brasileiros têm essa informação, de que em Pernambuco é produzido um remédio à base de maconha, de cannabis, que é a cannabis, e que é exportada para os Estados Unidos e alguns países da Europa para tratamento de AIDS, câncer e glaucoma. E aqui no Brasil, eu como um soro positivo, falando uma palavra que muita gente não gosta, como um aidético, não pode usar, quer dizer, se é bom para um aidético americano ou para um aidético europeu, por que não é bom para um aidético brasileiro? Então, se é bom para quem tem câncer na América e na Europa, por que não é bom para câncer no Brasil? Então, eu não entendo onde é que está esse paradoxo e essa ignorância de por que aqui no Brasil nós não podemos ter acesso a uma pesquisa e é uma escolha cientificamente correta. Porque, na verdade, eu fiz uma escolha cientificamente correta e politicamente correta. Então, eu acho que assim, quando eu falo da regulamentação, da descriminalização, da legalização, da abertura do processo todo, eu acho que em primeiro passo a gente já tem fontes suficientes para regulamentar ela para uso terapêutico, urgentemente. E o Queima Brasil fala especificamente dessa. Eu peço urgência no trato da canábis para uso terapêutico. Tanto que o livro vem objetivamente começando com um pedido meu, de autorização do povo brasileiro a me permitir o plantio e o consumo. Porque eu não dou esse direito a um deputado federal, eu não dou esse direito a um senador. Quando um homem desse, uma mulher, uma senadora ou uma deputada, não tem a menor consciência técnica, não tem a menor informação técnica e, mesmo assim, ainda tem uma posição religiosa excludente, discriminatória e que coloca uma coisa de que ela não tem condição de decidir. Então, para mim, um deputado e um senador não estão à altura de discutir um assunto que eu preciso. Então, cabe ao Ministério da Saúde, cabe à Anvisa fazer esse trabalho. Então, a quem é de direito resolver essa situação é o Ministério da Saúde. Cabe diretamente ao Ministro da Saúde tomar uma posição quanto a isso. Então, não adianta discutir com a polícia, com o delegado, com o Ministro da Justiça. A nossa questão é uma questão de saúde pública. Então, nós temos que pegar, queima Brasil é o meu pedido de plantio e uso da cannabis. O poder está com o povo e esse livro traz a informação com fatos comprovados. E o José Godoy, mesmo, eu posso ser como testemunha da condição dele física. O José Godoy trabalha comigo já há sete meses e eu já vi poucas as pessoas que têm a disposição e a saúde que ele tem. Então, é uma coisa que a gente precisa dar mais uma olhada e trabalhar com os fatos. E cada um tira a sua própria conclusão, porque o poder está com o povo. Eu concordo, eu mesmo pesquiso muito a questão da cannabis há muito tempo. Porque eu, abrindo aqui, aproveitando o momento, eu sou usuário há mais de 20 anos, mas de uso recreativo. Não é por motivos terapêuticos. Que também, para mim, como terapeuta, é muito têna essa limitação. O que é o recreativo, o que é o terapêutico. Porque o que te deixa bem recreativamente é o que vai te deixar mais saudável para a tua vida como um todo. Mas eu estou levantando isso porque eu pesquiso, vi muitos vídeos. Atualmente, a gente está no contexto que você vê o próprio ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. O próprio ex-presidente americano, Bill Clinton. São pessoas que estão apoiando essas campanhas da liberação da maconha. Os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro agora, os estados que liberaram o uso da maconha de uma forma controlada. O próprio Mujica, o presidente do Uruguai, agora assumiu, percebeu que está se dando essa benesse para os traficantes. E quando ele fez esse controle lá no Uruguai, é para tirar dos traficantes esse poder. O livro Queima Brasil fala disso. Inclusive, o termo regulamentação, você citou o Fernando Henrique. O termo regulamentação, eu uso o mesmo termo que o Fernando Henrique usa. Que ele pede também, na matéria dele, ele pede também a regulamentação. E eu sou plenamente a favor da regulamentação. Nós temos que regulamentar. Então, eu acho que hoje o momento de discutir o uso terapêutico, se a gente pensar direito, falando de dentro da minha casa, já que eu estou colocando a minha vida, na minha casa eu não quero álcool, na minha casa eu não quero outro tipo de droga. Então, se existe uma droga que não é considerada droga na minha casa, é a cannabis. Então, eu prefiro que o filho meu, em vez de beber, que ele, por favor, fume o baseado. Então, mas no momento, eu acho que a gente tem que colocar no Brasil a saúde em primeiro lugar. Eu acho que foi assim que a América conseguiu abrir a porta, nesses estados todos que foram permitidos o uso. E eu acho que no Brasil a gente deve seguir o mesmo curso. E tirar, literalmente, esse poder financeiro da mão do tráfico. É, dá uma impressão muito clara, né? Fazendo uma provocação aqui, né? De que é o tráfico que controla os deputados, né? O tráfico que controla o Congresso. Porque eles não mudam uma coisa que já deveria ter mudado há mais tempo, né? Mas existe uma brincadeira também que circula na internet, que é o Brasil foi o último a sair da escravidão negra, né? Então, capaz de ser o último a liberar maconha, né? E é meio absurdo isso, né? Porque eu ainda sou ayahuasqueiro, né? E ayahuasca é uma droga muito mais poderosa, muito mais forte e é liberada no Brasil e em grande parte do mundo. Está sendo liberada, seja pelo via recreativa, seja pelo via religiosa. Ou via droga, via religião. Mas, né? Eu tenho uma visão antiproibicionista para tudo. Eu tenho uma visão de que o que proíbe até chama a atenção das pessoas que a gente conhece, né? Claro, e tudo que está errado são as coisas que nós não fazemos. No momento que a gente passa a fazer, vira certo. Então, eu acho que é a informação. A informação é que precisa chegar à informação certa. Principalmente para a nova geração. Que tem hoje muito mais acesso aos fatos e não nas notícias filtradas no Brasil, não. É, um exemplo que eu acho que é importante é a questão de, por exemplo, na minha época, quando eu era adolescente, comecei a fumar maconha, se dizia amplamente que maconha matava neurônios. Exatamente. E hoje se sabe que foi uma falsidade americana, né? Exato. Então, um jogo americano do Hayden, né? Ronald Hayden. E hoje em dia está se descobrindo, inclusive, que ela ajuda a recuperar os neurônios, né? Foi o dos cuidados que eu tive. Da mesma forma que o cigarro era liberado nos hospitais, você via, você entrava numa sala de um enfermo com um médico com um cigarro na boca. E hoje em dia, então, todas as coisas que no passado funcionavam, hoje em dia se vê que não funcionam. E eu acredito que com a cannabis é a mesma coisa. Nós precisamos de ideias novas, mas fatos, temos fatos concretos que a maconha não é esse monstro que foi pintado. É, eu acho fundamental essa iniciativa, inclusive, por ser livro, para a gente ter mais acesso. Porque, né, quem está ligado na internet, por exemplo, tem muita facilidade de ver essas informações. Apesar da internet ter muita besteira também, né? Tem, tem. Mas é um canal que, por exemplo, aqui em Mauá e muitas regiões do Brasil ainda não tem acesso. Assim, um livro fica muito mais fácil você ter um acesso a informações. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de informação e cada um decide o que vai fazer, né? E decide o que faz. Mas é informação com fatos. É, educação é tudo. Educação e informação é tudo, né? Eu conheci a cannabis como remédio de negro. Como remédio da nossa... É, é uma planta de poder, né? É uma planta de poder, né? É uma planta de poder africana, quer dizer. Eu não conhecia a maconha como cannabis. Eu conhecia a maconha como um remédio de negro. Ou que se era maconha, se era cannabis, não sei. Inclusive é considerada sagrada a planta, né? Sim. Me ensinaram a usar ela com todo ritual. É muito ritual, é de religiosos. Com todo respeito que ela merece. Sim. Aí depois é que me transformaram no marginal, que eu não sabia que eu estava usando uma droga. Quer dizer, então, a minha informação e a minha educação familiar foi outra. Sim. Entendeu? Eu não conheci maconha no grupinho da esquina. Eu conheci maconha dentro de casa com remédio. Entendeu? Então, é uma coisa delicada. Porque você tem na cultura popular uma informação. Sim. Uma riqueza, né? Uma riqueza sem tamanho. Exato. A própria ayahuasca. É, o santo daime, o iagé. Quer dizer, é de uma riqueza terapêutica imensa. Sim. Eu tenho um documento de 1933 que fala de uma pesquisa que foi feita sobre a ayahuasca, sobre o iagé, o santo daime, que é uma coisa de uma riqueza sem igual. Tanto que eles terminam o livro dizendo que nós, brasileiros, não sabemos a riqueza que temos em nossas mãos dentro da Amazônia a nível de medicamentos. E a cannabis, a maconha, é uma delas. Então, quer dizer, quanta coisa existe no Brasil que o próprio povo desconhece e quantas coisas acontecem no Brasil que o povo desconhece. Então, eu acho que a informação, a questão do HIV, quando eu fiz o exame, não podia se colocar o nome, como até hoje não se coloca. Então, quer dizer, é direito do indivíduo se manter no anonimato, sim, mas acontece que, para mim, manter a questão do HIV no anonimato sempre foi a proliferação do vírus. Então, quando você passa a deixar de discutir um assunto, você está complicando, você não está resolvendo, você não está esclarecendo. Não adianta colocar embaixo do tapete, né? Não, não adianta colocar. A sujeira continua ali, né? Continua ali. E outra, de uma maneira muito mais perigosa, porque a proibição da maconha, o que tem levado milhares e milhares de jovens para uma situação carcerária que é inadmissível. Não, eu achei isso o mais absurdo, porque parece que um terço dos prisioneiros no Brasil tem ligação com a droga. Ligado com a droga. E a gente sabe que quem vai preso são os pequenos, porque os grandes traficantes aí... Mas os grandes estão em Brasília, os grandes estão dentro do Senado, dentro da Câmara. Veja o helicóptero com 45, 450 quilos de cocaína que foi pego e, em vez de apurar e descobrir de quem é a cocaína, jogaram a culpa no piloto, né? Seria coisa receita no Brasil, né? Vamos pensar direito. Uma coisa que eu coloco no livro. Hoje, 100 gramas de maconha, no tráfico comum, está basicamente coisa de 300 a 400 reais. Uma bala de 38 custa 10 reais. Uma pistola, uma 380, custa 1.500 reais. Uma R15, 15 mil reais. Então, quer dizer, eu comprando 100 gramas de maconha por mês na mão do tráfico, quanto é que eu não estou patrocinando por ano, quantas balas eu não estou dando na mão de bandido para matar a polícia, para matar a minha família. Então, quer dizer... E de uma planta que é fácil plantar, que nasce rápido, que nem pouco tempo... Se você pode plantar tabaco, por que eu não posso plantar cannabis? E essa história da regulamentação ou da legalização ou do direito de uso com três pés, isso não justifica, porque uma planta que leva nove meses para você colher, no trato convencional, que leva nove meses para você colher, você imagina o quanto nós vamos alimentar o tráfico ainda até eu poder colher meu pé. Então, por favor, nós temos que mudar a situação. Não, eu acho que ainda a gente está vivendo um momento que é muito atípico, porque existe quase um consenso atual de que uma pequena quantidade, que se você for pego, por exemplo, com baseado, não acontece nada. Hoje em dia, lógico que pode ser, em alguns lugares ainda pode. A lei ainda diz que uma grande quantidade você vai, é traficante, e pega penas pesadas. A lei eu acho que está bem arcaica ainda. Mas, de qualquer forma, eu brinco dizendo que existe uma contradição jurídica. Porque se eu posso ter um baseado e fumar um baseado e não me acontece nada, não vou preso, até agora já está adquirindo até jurisprudência. O Ministério Público no Rio tentou pegar uma pessoa que não foi numa audiência por causa de uso, por causa que tinha uma quantidade de maconha. Deu própria justiça, um juiz indeferiu dizendo que não, não precisa porque ele não estava fazendo mal a ninguém, só estava consumindo a droga. E principalmente o custo da justiça para julgar casos como esses. E daí tiram a função da justiça para outras coisas importantes. Para outras coisas, exatamente. Mas, só completando, a minha visão é que a contradição fica, porque eu posso ter o baseado na mão, mas eu não posso plantar e não posso comprar. Então, de onde ele aparece? Então, vira uma coisa assim, meio que a justiça não quer ver que ela está aceitando o tráfico, porque se eu tenho um baseado e isso é aceito, de onde veio? Eu não posso plantar e eu não posso comprar, não cai do céu. O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro falou numa entrevista essa semana atrás aí de que não tem como acabar com o tráfico, gente. Não tem como. Então, se a gente tem a possibilidade de pegar a maconha, a cannabis e tratar ela de outra maneira e tirar esse poder econômico da mão deles, pelo menos alguma coisa nós conseguimos diminuir na criminalidade. e fora a quantidade de jovens que vão deixar de ir para a cadeia. Porque o que eu vi dentro da cadeia, o Brasil não tem condição de receber nenhum preso com nenhuma doença infectocontagiosa, porque é pena de morte. Então, se não existe pena de morte no Brasil, é mentira. Porque mandar um indivíduo como eu para a cadeia é pena de morte. O que acontece comigo dentro da cadeia não é a mesma coisa que acontece comigo aqui fora, onde eu tenho ar, tenho condições de higiene, tenho espaço para poder me movimentar, e não numa cela com 21 presos, apanhando de um diretor de cadeia alcoolizado. Então, quer dizer, não faz isso, não reeduca ninguém. Isso não é cadeia, isso não é solução para cá, para tráfico, para maconha, para nada. Sim, falar que a cadeia ainda vira uma escola do crime, para as pessoas que vão lá só para consumir uma droga vai aprender outras coisas. Com certeza. E eu estou ouvindo falar de casos também de pessoas, uma mãe que até está se mudando do Brasil para poder tratar com canábis a filha, porque aqui no Brasil ainda está proibido. Então, vai ter que ter uma migração para outros países para poder usar esse medicamento, digamos assim. É, muita gente já falou para mim, o Uruguai está pertinho, por que você não vai para lá? Eu prefiro fazer o seguinte, eu não mudo de país, eu mudo o meu país. Sou um cidadão brasileiro e não vou admitir isso, eu vou lutar, luto isso. Eu acho que é mais fácil a gente trazer o Mujica para cá, né? É verdade. É mais fácil. Porque não é só uma coisa, ele está sendo muito bom em várias coisas, né? Corrupção e tudo mais. Está acabando com a bagunça. Mas a gente tem que mudar aqui, eu acho que educação, informação... Não, e começa assim, com atitudes como essa, com lançamentos como esse, com produções como essa, que daí vai educando as pessoas para cada um fazer a sua opção e mudando de baixo para cima esse país, já que eles não mudam de cima para baixo de uma forma coerente, né? E aproveitando que a gente vai estar na TV... Visconde de Malar. Visconde de Malar. Então, um recadinho para a Marcha da Maconha, eu não quero participar de passeatas sem resultados. Para mim, Marcha da Maconha, eu quero 3 milhões de votos. Então, se a Marcha da Maconha tem 10 anos de existência, por que ela não arrecadou pelo menos 1 milhão de assinaturas? Quando eu fiz a proposta, fui recusado e ainda arrumei problema com a Marcha da Maconha. Então, querem minha participação? São nos 27 estados, a Marcha da Maconha está em 27 estados. Por que não tomam uma política coerente e botamos a cara a tapa? Para de botar apelido na Marcha da Maconha e no Grow Room, assume quem se é, seja José, seja João, seja Pedro, em vez de ficar botando apelidinho, porque não tem onde colocar um milhão e meio de maconheiros. Então, vamos parar de demagogia e de politicagem e assumir, porque Marcha da Maconha para fazer festa na rua, me desculpa, eu não vou. Eu não vou enfrentar a polícia na rua, eu enfrento ela na minha casa todo dia. Todo dia. Então, se Marcha da Maconha quer fazer alguma coisa no Brasil, que tome vergonha na cara e pleiteie um abaixo-assinado em todos os estados brasileiros, garanto para você que a gente muda esse ano essa lei no Brasil. Isso que eu queria, era uma última pergunta, se tinha esperança de mudar logo essa coisa, porque brinquei com a história da escravidão, de demorar, mas eu sou esperançoso. Só depende da gente. Então, se nós temos alguém com organização em 27 estados que tratam especificamente desse assunto, de verdade, aí, coletiva da Marcha da Maconha, vergonha na cara e bota a cara a tapa, meu irmão. Está aqui, ó, queima o Brasil. Valeu. E nós, como indivíduos, podemos mudar o mundo. Acredite, se cada um de nós acreditar e fizer por onde, nós podemos, nós temos o poder, o poder está com o povo. Temos o poder. Parabéns, Zé Goteiro. Parabéns para vocês dois, valeu. A vitória é minha, a vitória é nossa. Valeu. Obrigado. Obrigada. Olha quem está aqui com a gente.